Hoje eu vou ensinar a música Aprendê-la a Se Amar, do Daniel Caon. Se você gosta dela, já deixa o seu like aqui embaixo, coloca nos comentários outra música que você quer aprender, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de quando eu trouxer ela para cá. Aquele abraço e bora para o vídeo! Aprendê-la a Se Amar Aprendê-la a Se Amar Aprendê-la a Se Amar Que eu não foda pra todo o seu lado Tá tão limita Aprendeu-se a bar e viver no lugar Não lembra qualquer mesmo que ela abra a porta Prefiro ficar só do que me cadernar Onde, verdade, um caminho ou outra Aprendeu-se a bar e viver no lugar Não lembra qualquer mesmo que ela abra a porta Prefiro ficar só do que me cadernar Onde, verdade, um caminho ou outra Se você for santo daquela, ficar apaixonada Não perde, só não vai por nada 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 Não perde, só não vai por nada